tudo bom lindezas da minha vida filó dozer da terra olha só mais uma receitinha maravilhosa para acelerar o seu metabolismo fazer aquela desintoxicação no seu organismo também aumentar a sua imunidade a sua resistência à sua saúde filó dozer mas e aí é só tomar esse suco detox não olha só você precisa fazer uma reeducação alimentar né auxiliar aí no seu horário né algum exercício físico abrir um cantinho aí da sua agenda porque pode ser uma corrida né pula corda faz uma caminhada dança movimente o seu corpo porque é extremamente importante porque o emagrecimento gente é um conjunto de coisas né reeducação alimentar um bom exercício físico e temos chá sucos detox para acelerar né esse emagrecimento e o suco de hoje é maravilhoso porque também vai fazer com que o seu intestino funcione muito bem e fazer aquela limpeza no seu organismo filó dozer e aí os ingredientes são fáceis de encontrar são super fáceis mesmo você vai precisar para esse suco detox de 200 ml de água mas antes já vai deixando o gostei porque a receita é maravilhosa se inscrevendo no canal quando se inscrever ative o sininho para que o YouTube te mande todas as minhas notificações porque coisas de filó amor tem mudado a vida de milhões de pessoas e pode mudar a sua vida também essa receita você vai tomar três noites substituindo pelo seu jantar é quer dar aquela secada depende de você do seu esforço também então aqui eu coloquei 200 ml de água bem geladinha você vai precisar de uma tangerina uma maçã tá ou você tira a sementinha dela coloque aqui uma tangerina inteira você vai precisar de uma maçã pode ser a verde ou a vermelha com casca não tire a casca porque ela é rica em fibras e pode ajudar aí no bom funcionamento do seu intestino também filó doceira que receitinha boa agora você vai colocar aí pode ser ele ralado ou em pó uma colher de café do gengibre ó eu vou colocar uma colher bem farta do gengibre lembrando que hipertensos gestantes e lactantes não pode tomar tá olha aqui eu tenho meio limão espremido meio limão espremido e vou usar aqui também para essa receita maravilhosa uma colher de sopa de um óleo vegetal que vai ajudar aí também no bom funcionamento do intestino e acelerar também o emagrecimento uma colher de sopa filó eu não tenho o óleo de coco que eu estou usando pode ser o azeite extra virgem por exemplo que é maravilhoso filó doceira e aí aí que nós vamos liquidificar essa receita receita maravilhosa esse suco detox que vai te ajudar muito e vamos bebê e aí e aí e aí e aí e aí e lá doceira da terra já está pronto já está pronto olha só gente você quer saúde é saúde para a pele é saúde para o cabelo você emagrece com uma qualidade de vida que você não tem noção olha só já vai deixando aquele like e lembrando que todas as minhas redes sociais estão coisas de filó oficial inclusive aqui no Instagram né ou lá no Instagram se você não está me seguindo você está perdendo porque a gente se diverte muito nos stories também e lá doceira e aí que eu quero também que que você me conte de que tá onde você é com a cidade está do país para que eu posso olhar esse rostinho um dia no meio da rua e falar que conheço é lá do meu canal do YouTube coisas de filó então deixa aqui conte a sua história também se você né já foi aí fortinho se você conseguiu emagrecer como que está a sua saúde fala aqui para mim nos comentários essa receita você vai tomar por três noites substituindo pelo seu jantar filó quero emagrecer mais posso pode lembrando que é muito importante para o teu emagrecimento também beber muita água hidratar muito o seu corpo não se esqueça disso maravilhoso filó posso adoçar as frutas gente já tem um doce natural mas se não conseguir beber você pode adoçar com uma colher de mel ou adoçante stevia que é o melhor para mim é o melhor deixa aquele like vamos compartilhar em todas as suas redes sociais então corre porque tem mais gente precisando dessa receitinha como você eu amo vocês demais da conta e muito obrigada por todo carinho que vocês dedicam a mim eu e eu amo vocês um cheiro da filózinha vai e aí e aí e aí